Considere agora o seguinte código. Digamos que eu tenho uma função isEven que retorna se um determinado número x é par. Vou criar uma função própria NOT, que é simplesmente um sinônimo da função NOT, que nega um valor boleano, e isOd , que verifica se um número é ímpar, mas fazendo a composição do meu NOT com essa função isEven. E digamos que eu quero criar um traço de execução que me mostre quais funções foram executadas quando eu faço isOd . Seja para debugar o que está sendo feito, seja para criar um log de transações, né? E aqui eu gostaria que ele retornasse algo como, por exemplo, isOd , retornar true, e a string isEvenNot, indicando que ele passou por essas funções para gerar o resultado. Bom, para fazer isso eu posso modificar essas funções, né? Então fazendo com que cada uma delas retorne uma string também, né? Envolvida dando uma dupla com o resultado real, indicando qual é essa função, né? O que que aconteceu dentro dessa função. Então o even de x vai ter a string even, o not vai ter a string not, só que ao fazer essas duas modificações eu quebro a minha função isOd, né? Porque como é que eu vou compor o not com isEven se as assinaturas delas não são compatíveis, né? Qual é a assinatura de even? Even vai ter uma assinatura que recebe um inteiro, por exemplo, e retorna um boleano. E a not originalmente, ela pega um boleano e retorna um boleano. Só que agora essa primeira função se tornou pegue inteiro e retorna um boleano com uma string e esse pegue um boleano e retorna um boleano com uma string. Veja que agora não são compatíveis essas assinaturas para fazer a composição de função, né? Então eu perdi essa habilidade de compor. O que que eu tenho que fazer para implementar então? Então nesse caso, eu vou ter que fazer uma coisa um pouquinho mais elaborada, né? Então faço um let. B1, trece 1, trece 1 recebe o resultado de isEven x. B2, trece 2 recebe o resultado de not-linha de B1 em B2, que é o resultado final, com 3C1 concatenado com 3C2, né, então eu tive que fazer essa manobra para que isso daqui funcionasse, né, então se eu pedir para executar isso daqui ele vai me retornar o que eu estava esperando, né true, even, not só que, obviamente, isso não é nada prático, né, para caso a gente tenha uma função que é a composição de várias outras funções embelezadas como string mas vamos pensar o seguinte vamos fazer com que a tupla, né, de alguma coisa com uma string ela seja um m de a qual que é a nova assinatura das nossas funções? exivem vai receber um inteiro, por exemplo, ou um a, que é numérico e retorna um m de a o not linha vai ser recebe um boleano e devolve um m boleano e o isódio também, né, então veja aqui a gente encontrou um padrão de programação muito parecido com o que a gente espera no bind do monad então isso indica que a gente tenha o monad à disposição aqui vamos criar, então, um tipo de dado chamado writer que a gente já viu numa aula anterior mas dessa vez vamos generalizar então vamos fazer writer w a igual a writer a w então o tipo writer ele armazena uma informação do tipo a e um log de informação de um tipo w qualquer só que esse w não é um qualquer a gente vai ver que ele tem uma uma restrição especial que a gente vai impor depois para auxiliar na construção do nosso programa vamos colocar uma função chamada runWriter que é análogo àquele runReader então eu pego um writer w a e eu retorno ele como uma dupla a w então runWriter de um writer a w eu vou simplesmente converter ele para uma w também vou criar uma função chamada tel que pega um w e cria um writer w unit que não tem nenhuma informação simplesmente tem um log um log sem informação acompanhando esse log quando eu quero introduzir algum log dentro desse traço de execução sem processar nada então vamos colocar um tel w igual writer unit w pronto e agora o primeiro passo é que a gente quer criar uma instância de functor para ele então vamos começar a criar aqui functor writer w onde lembrando que o fmap ele vai pegar nesse caso uma função de a para b um writer w a e vai me gerar um writer w b e aqui eu tenho que o fmap f writer a w então um writer contendo um a e um w é simplesmente um writer f de a w eu só aplico a minha função f que converte o meu a em b aqui no argumento a e o w continua o mesmo porque essa função não gera nenhum traço de execução ela não gera um w b ela gera um b então eu não preciso fazer nada e agora vamos criar a instância de aplicativo para esse writer w então vamos ver o pure ele recebe um tipo a e devolve um writer w a então eu vou receber um valor x qualquer e aí eu vou escrever writer x e o que eu coloco aqui nesse argumento do meu writer aqui esse argumento ele depende desse tipo w aqui então eu não tenho a priori uma forma de colocar um valor porque eu não sei que tipo que ele vai vir aqui porém eu posso colocar uma restrição aqui e falar que esse w necessariamente tem que ser um monóide e agora nesse caso eu tenho um valor padrão que é instanciada para todos os monóides que é o chamado mempt se for uma string é uma string vazia se for uma lista é uma lista vazia se for um tipo sum é o sum zero né e assim por diante e agora vamos colocar a instância do aplica né então eu tenho aqui um writer w com uma função de a para b um writer w a e eu quero gerar um writer w b então vamos chamar aqui olha writer que tem uma função e tem um monóide 1 aplica em writer um valor a e um monóide 2 é simplesmente esse writer f de a e a concatenação desses monóides então veja que aqui ele já está fazendo uma espécie de composição desse tipo writer fazendo com que o traço de execução seja concatenado automaticamente para mim né ele cuida para mim de quando eu for compor duas funções retirar ela do contexto writer antes de aplicar e depois concatenar o efeito colateral e finalmente a gente tem a nossa instância monad eu também preciso que o w seja um monóide onde eu tenho que aplicar o nosso bind né o nosso bind para essa instância ela é algo assim writer w a então eu tenho um writer de a eu tenho uma função que pega um a e coloca no writer w b e com isso eu quero gerar um writer w b então vamos lá eu tenho um writer a m vamos chamar de m e eu estou aplicando uma função f que pega um a e gera um writer de b né então agora eu tenho que fazer assim let captura o valor b e uma m linha proveniente do do writer né então ó se eu aplico o f em a eu gero um writer w b né e aí eu posso usar aquela função run writer para extrair essa dupla de valores desse writer que eu gerei agora né então quando eu faço f de a eu apliquei f no valor puro a ele vai me devolver um writer w b rodando um run writer nesse writer w b ele me devolve essa dupla de m linha né e essa dupla de m linha é que eu vou colocar aqui na criação de um writer b o writer b vai ser o writer o valor b o m concatenado com o m linha e pronto a gente tem agora nossas definições de writer né do monad writer e como que a gente consegue escrever aquelas funções né então o nosso is even ele pode ser escrito como pega um inteiro e devolve um writer string bo então eu pego is even w x vai ser o seguinte do tell even né lembra o que o tell faz o tell tell even nesse caso ele vai gerar um writer unit com a string even e return even x o que que isso vai fazer qual que é o efeito disso o efeito disso é que ele vai pegar esse writer unit even né e vai passar adiante pro resultado do return even x o que que o return faz o return é o pure né do aplicativo então ele vai me gerar no final um writer com um boleano que é o resultado de even x e a string vazia só que por causa do efeito do monad ele não vai simplesmente devolver a string vazia ele vai devolver a string anterior que é o even concatenado com essa string vazia então ele vai efetivamente retornar um boleano com a string even e agora o nosso not w recebe um boleano e devolve um writer string boleano not w de b mesma coisa do tell not return opa not de b ele vai se comportar da mesma forma que o is even w né e agora eu tenho que encontrar uma forma de fazer o is o de w né o is o de w vai pegar um int e vai me devolver um writer string bole usando aquelas duas funções então vamos ver como a gente faz aqui pega um x primeiro passo eu vou pegar o resultado puro quando eu aplico is even w em x e o efeito está ali escondido né ele gerou o efeito de escrever um even em seguida eu vou fazer o seguinte eu vou gerar o próximo boleano que é a aplicação do not w nesse meu primeiro boleano e novamente ele vai inserir o efeito da string not e finalmente né eu retorno esse resultado aqui como eu estou fazendo aqui olha pego o valor puro e depois coloco de volta no monad isso significa que eu posso fazer isso diretamente né e realmente vai casar a assinatura da função porque o not w b me retorna um writer string bole né então compilou como a gente esperava e aqui então eu posso fazer isode w3 ele vai me retornar true even not tem também um operador no para os monads que ele é o chamado operador peixe que ele define a composição de dois monads ele tem a seguinte assinatura uma função dada uma função de a para mb e uma função de b para mc ele vai me gerar uma função de a para mc é a composição de monads né então essa função isode ela pode ser reescrita da seguinte forma isode igual is even w peixe not w né e eu posso até tirar o x daqui que é simplesmente a composição das funções aqui tá aqui eu tenho que importar o control monad para poder usar esse operador faltou ponto e aqui eu vou especificar que eu quero exatamente esse operador não quero importar mais nada do control monad deixa eu ver aqui isode w ah sim aqui ele não importou que eu esqueci de um parênteses né aqui e aqui então aqui eu estou falando só quero recuperar esse operador aqui e pronto então ele chega aqui e me dá o mesmo resultado anterior anterior